Música Se tivermos projetados, conseguimos ler um livro no mundo físico? Sim, mas não fica pensando que a leitura é igual, que você vai pegar um livro e vai ficar virando paz Depende do teu nível, isso depende muito do nosso nível evolutivo Você recebe aquela informação toda de uma forma diferente Então no corpo astral a leitura é muito mais rápida A percepção é uma percepção que não daria nem para explicar direito Porque assim, se você estiver perto do livro, você já começa a entender tudo que está nele É um entendimento que ele é, eu diria que ele é mais ou menos em bloco Ele não chega a ser em bloco, mas é aquela informação que vem e você já entendeu toda a história Então, ou já entendeu tudo que está no livro É bem interessante isso, porque quando eu era bem jovem Eu lembro que eu trabalhava numa empresa E a gente tinha um sistema que fazia processamento de entrevistas Essas entrevistas que se fazem na rua E eu trabalhava exatamente no local de processamento O que acontece é que um dia deu um erro E antes, você tinha que pegar aquelas listagens e ficar procurando E eu lembro que eu fui dormir E eu falei, ah, eu vou achar isso de qualquer jeito Porque eu não vou passar dias e dias procurando uma coisa Com aquele pessoal cobrando, tem um erro, tem um erro E aí eu deitei, fui até a empresa Quando eu cheguei na empresa, que eu olhei aquela listagem Aí eu já sabia, entendeu? Isso é bem interessante, né? Porque eu lembro até a página, era a página 29 Aí no outro dia, quando eu cheguei na empresa, eu cheguei muito ansioso Eu fui direto na página 29, eu olhei Falei, está aqui o erro Então a informação, ela vem de forma diferente Mas eu acho que é bem interessante Porque você consegue avançar, né? Você consegue se economizar, tá? Você consegue avançar, né?